Este ano, na categoria de experiências de marca, atribuímos quatro oros a três diferentes subcategorias. O primeiro ouro foi atribuído à subcategoria de marketing direto, B2C, o segundo e o terceiro ouro foram atribuídos à subcategoria de eventos de ativação, um em ação de guerrilha, o outro em ação de sampling, o quarto e o último ouro foi atribuído à subcategoria de autopromissão. A mover, todos eles trouxeram para o consumidor uma experiência original e trouxeram também um fator surpresa. Acho que todos eles acabaram por quebrar as regras, não só pela originalidade, mas também pela rebeldia que encontraram na narrativa uma forma diferente de interagir com o consumidor. Considerámos também o lado da emoção, o lado emotivo, aquele feeling que é deixado depois de uma boa experiência com uma marca. Essa emoção, esse sentimento, serviram de bússola e serviram de ferramenta para o júri avaliar e reconhecer os ouros nesta categoria. Para se ganhar um ouro na categoria de experiências de marca, esta necessariamente tem que ser uma grande ideia, tem que ser uma ideia que seja inspiracional, tem que trazer com ela a alma e o coração da marca, com isso tem que proporcionar uma experiência única e memorável para o consumidor, seja ele no mundo físico, digital, na interação ou gamificação. No fundo, tem que conter o tónico perfeito para se criar um relacionamento único entre o consumidor e a marca. É difícil para mim atribuir um ouro favorito nesta categoria, para ser sincero, eu acho que todos eles acabaram por se manifestar de uma forma bastante original, todos eles têm um sabor diferente, eu gosto de todos eles por razões diferentes. Acho que uma coisa em comum que eles têm é uma forte estratégia na construção, no ampliar da relação entre o consumidor e a marca, por isso vou dar os parabéns às 4 ouros, vou também dar os parabéns aos prata e vou dar também os parabéns aos bronze e a todos os projetos que acabaram de ficar em short list. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto